Não li, eu vou conversar com o pessoal que está fazendo essa... Pode dizer que tem uma primeira versão, então o senhor acredita que até ter... Não, no caso amanhã vai ser a leitura já, mas enfim, até ter essa... Eu acredito que se for possível, se for possível avançar até amanhã em alguns pontos mais polêmicos para se ter um consenso, a leitura fica melhor. Não sei, vamos ver, eu só sei pelo que a imprensa falou, ontem às 11 horas da noite eu recebi o relatório. Hoje o pessoal da nossa assessoria vai dizer o que é que tem de ponto divergente e não divergente. E aí, se a gente puder avançar já alguma coisa de hoje para amanhã, ótimo. Se não, e mesmo que a gente avance, ao longo da semana nós vamos poder apresentar emendas, vamos poder apresentar propostas de supressão de determinados pontos. Então, eu creio que dá para fazer essa construção com toda certeza. O que a gente não pode é apresentar um relatório que o primeiro promotor de primeira instância olhe e diga isso não vale nada, entendeu? O depoimento de hoje pode influenciar de alguma forma? Eu acho que o depoimento de hoje é para cumprir tabela. Como o senhor fala em o início das relações exteriores, é o atual ou o ex? O anterior. O anterior. Sim. Senador, ontem tinha uma reunião do G7 prevista para tarde, justamente para tentar alinhar alguns pontos, que me pareceu ontem que o relatório vazou, houve um mal-estar entre os membros do G7. Essa reunião foi produtiva, ela aconteceu? Não, ela não aconteceu. Não havia clima para que essa reunião acontecesse. Mais cedo, Randolph e eu conversamos longamente com o Omar, ouvimos as razões dele, decidimos tentar fazer uma costura, íamos conversar lá com o Renan, eu não pude, mas ele fez uma conversa com o Tasso, depois o Renan se somou a essa conversa e daí surgiu a ideia de se fazer uma reunião hoje, nós vamos fazer uma reunião hoje. Além do mais, houve o envio do relatório para todo mundo, isso também foi um gesto, foi um avanço. E eu acredito que hoje à noite nós vamos conseguir avançar mais, né? Será que o senhor pode avançar, senador? O que o senhor pode citar que não está agradando a todos os membros do G7? Veja, eu não sei, porque cada um teve a sua leitura. Há divergências sobre esse tema de que tenha acontecido genocídio ou não. Eu, por exemplo, acho que se você restringir a discussão ao tratamento, ao tema da Covid, não há um genocídio em si, mas há um conjunto de ações profundamente danosas à população indígena. Quando você junta isso com outras comunicações que já estão no Tribunal de Haia e que tratam de invasão de terras indígenas, de mineração em terras indígenas, em assassinatos de índios por jagunços, com a conivência do sistema de segurança, quando você junta essas coisas, você tem sim, na minha opinião, um crime de genocídio. Então, o que a CPI pode fazer? Ela pode relacionar o que o governo fez, permitiu que se quebrassem as barreiras sanitárias, permitiu a entrada de garimpeiros e de pessoas que são grileiras, levando o vírus para as comunidades, mandou distribuir cloroquina com os índios, permitiu que houvesse difusão de fake news contra o uso de vacinas. Mas depois, por exemplo, os índios foram, pelo menos os aldeados, foram vacinados em primeiro lugar. Outras ações foram feitas. Eu acho até que o presidente Bolsonaro, ele foi avisado de que se ele continuasse com a condução que ele estava dando à questão indígena, ele seria qualificado realmente como o genocida. Eu acho que ele voltou atrás. Nós tivemos a questão do veto que ele fez, aquele projeto de lei que nós aprovamos garantindo aos índios água potável, acesso a leitos hospitalares, vacina, auxílio emergencial. Ele vetou, mas o Congresso Nacional derrubou. Então, lá para o Tribunal de Aia, tudo isso pesa, não é? E lá só são julgados os crimes em que no país não houve por parte das autoridades judiciais alguma coisa feita. Então, é por isso que a gente tem que procurar. Nós não podemos passar pano para ninguém, mas nós também não podemos entrar numa linha que qualquer promotor ou juiz de primeira instância pode dizer isso aqui e não segue. Senador, essa reunião de hoje é consensual que vocês precisam sair dela com algum acordo que evite essas mudanças, essas discussões depois da leitura do relatório, já que vocês tiveram semanas com os juristas e tudo, discutir ainda o que seria crime ou não. A essa altura não pode demonstrar uma inconcordância, evitando a palavra desorganização, mas algo similar naquela altura do campeonato? Não, eu acho que se nós, hoje, superarmos os pontos mais difíceis, nós vamos saber quais são esses pontos mais difíceis, se nós superarmos os pontos mais difíceis, fizermos a leitura amanhã e durante a semana nós podermos discutir alguns pontos que podem ser de divergência, mas que podem ser resolvidos mais facilmente, estará tudo resolvido. Eu diria que se essa CPI, no momento em que ela chegou, com a credibilidade que ela chegou junto à população, com o fim que nós estamos tendo agora, se nós formos vítimas da vaidade de alguns ou de algum tipo de outra razão para não se chegar bem ao fim, é uma demonstração de incompetência abissal. E eu acho que aí tem gente com experiência suficiente e conhecimento suficiente para não jogar o bebê com a água do banho, tudo junto fora. Obrigada, senador. Obrigada, senador.